O programa que chega junto e mostra tudo pra você está aqui na Estrutural. Desta vez, duas jovens, uma de 15 e outras de 18 anos de idade, procuraram a oitava delegacia de polícia para denunciar um padrasto abusador. Os detalhes de toda essa história você acompanha agora no seu Def Alerta. Brunoso, duas jovens cansadas de abraços, beijos com maldade de um homem namorado da mãe que estava diariamente dentro da casa das vítimas. Ele aproveitava a confiança dessa mãe para fazer um carinho diferente nas meninas. Uma das vítimas tem 18 anos de idade. Ela decidiu se afastar, se isolar, ficar dentro de um quarto trancada. Era uma relação um pouco forçada por causa que eu não queria magoar tanto a minha mãe. Então eu dava só bom dia, ia para o meu quarto. Eu tentava ao máximo não falar com ele. E eu achava estranho os beijos e o abraço. Por isso que eu tentava me afastar ao máximo possível. A irmã, de 15 anos de idade, também passou pelos mesmos constrangimentos com o companheiro da mãe. Segundo a garota, ele não morava na casa, mas vivia diariamente por lá, sempre visitando a mãe. E com a confiança desta mulher, ele se aproximava das meninas. A menina passou pelo pior constrangimento dentro da própria casa. Isso porque quando ela estava na cozinha, o padrasto se aproximou e pegou nas partes íntimas dela. Eu estava sozinha, veio por trás e acabou me tocando. Eu fiquei totalmente em choque. Eu não soube lidar com a situação. E olha que nem é da minha personalidade, mas ali na hora eu não soube o que fazer. E tanto é que eu nem contei a ninguém naquele dia. A garota mais nova ficou em choque. Não quis comentar o que estava acontecendo. Três dias depois do ocorrido, em uma segunda-feira, ela decidiu abrir o jogo para a mãe. Que imediatamente terminou com esse namorado. A mãe pegou as filhas. Elas foram então para a 14ª Delegacia de Polícia do Gama. Isso porque os abusos aconteceram ali na cidade. Lá, elas conseguiram apenas registrar um boletim de ocorrência. Ao chegarem em casa, a mulher contou tudo para as duas filhas. Que o homem mandava mensagens diariamente para ela, pedindo fotos das partes íntimas das garotas e até mesmo de calcinhas e sutiãs das meninas. A nossa mãe começou a falar isso quando ele não quis mais nada com ela. Ele falava bastante coisa nojenta, umas palavras de muito baixo calão. Mandava foto, pedia foto das nossas roupas íntimas, da gente sem roupa. A gente descobriu, a gente ficou surpresa e começou a desconfiar um pouco dela também, né? Por causa que uma mãe que não falou isso, só falou por causa que ele deixou ela. É um pouco desanimador, né? As garotas começaram a perceber que a mãe já sabia do histórico desse homem. Foi aí que elas entraram em desespero. Procuraram o pai, que tem outra família hoje e mora no Lago Sul. O pai, então, procurou uma ONG evangélica. A mulher trouxe as meninas aqui, para a 8ª Delegacia de Polícia da Estrutural. E aqui, elas conseguiram registrar um boletim de ocorrência e também serem ouvidas pela delegada. Agora, as investigações devem passar para a Delegacia do Gama, para a 14ª DP, já que o homem é um funcionário secretário da escola classe 11, que funciona na cidade. TF Alerta, a Real, sem caô.